Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz, pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você, renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo, pra falar de amor, pra você, pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão...